Fala galera, hoje estamos aqui para falar de mais duas rações, na verdade uma em dois tamanhos diferentes de pele, rações da New Life Spectrum, empresa norte-americana, fabricante de rações, considerada as melhores rações premium do mundo. E nós vamos falar hoje da ração Aldimex, é uma ração completa para peixes herbívoros, uma dieta herbívora, não exclusiva e não estrita, lembrando que nem sempre um peixe, porque é herbívoro, ele come só vegetais. Ao longo da evolução dessas espécies herbívoras, eles ao se alimentar de algas na natureza, eles ingerem junto microcrustáceos, ovos de peixes, ovos de moluscos, larvas, micromoluscos, enfim, eles ingerem uma pequena quantidade de proteína animal, Isso ao longo da evolução dessas espécies passou a ser necessária ao seu organismo. Então engana-se quem oferece apenas vegetais para um peixe herbívoro, pode ser até um pouco paradoxal essa informação, mas engana-se. E nós vemos peixes herbívoros que só comem vegetais em aquários, desenvolvendo doenças que não conseguimos combater, ou temos grande dificuldade de combater, ou tendo uma longevidade bem pequena, está morrendo cedo, e na verdade o que falta é esses traços de proteína de origem animal que qualquer espécie habituou-se a ingerir na natureza e que foi assimilado pelo seu organismo ao longo dos milhões de anos e faz parte de suas necessidades. Até porque todo alevino, toda larva de peixe ao nascer é carnívora, vocês devem saber isso, não existe uma larva herbívora, toda larva é carnívora, ela preda, ela come, seja copépodes, zooplankton, náupelos de artêmia, o que for, e com o tempo ela vai migrando para uma dieta mais direcionada aos vegetais, tá bom? Então aqui nós temos a Audimax com nove algas marinhas diferentes na sua formulação. Não sei se eu vou conseguir focar aqui, porque as letras são pequenas, mas ela tem, além dos ingredientes básicos de toda a fórmula, o Life Spectrum, que é o Crio Antártico, o Arém, que é a lula gigante do Pacífico, ela tem nove algas. Deixa eu ver se eu consigo pegar, eu não vou conseguir, gente, é muito pequeno. Ela é importada legalmente no Brasil pela Ocean Clean Import, aqui está o selo do Ministério da Agricultura, o selo de registro no mapa, aqui os dados do importador, é um produto nacionalizado, ou seja, legalizado, você não compra contrabando, ao comprar esse produto você está contribuindo com o próprio país, porque está pagando todos os impostos, a empresa pagou todos os impostos na importação, potes de 150 gramas, temos em médium pellet, tá, para peixes de tamanho médio, e temos ela em regular pellet, regular pellet para peixes menores, o regular pellet é de 1 a 1,5 milímetro, e o médium pellet é de 2 a 2,5 milímetro, tá, produto norte-americano, a gente sabe a qualidade que tem um produto norte-americano, aqui está a informação sobre o tamanho do pellet, flutuabilidade negativa, são pellets de alta densidade que afundam lentamente, por que alta densidade? Isso quer dizer que, com metade da dosagem de uma ração normal, que vocês estão acostumados a utilizar, vocês alimentam os peixes de vocês, com essas rações da New Life Spectre, metade da quantidade, a princípio, de repente vocês podem achar ela um pouquinho mais cara, mas na verdade vocês estão comprando, ao comprar um pote de 150 gramas, vocês estariam comprando 300 gramas de uma outra ração, então vai render muito, e vai trazer um custo-benefício bem interessante, aqui lote de fabricação e validade, deixa eu ver se eu consigo focar, eita, aqui, fabricado em 11 de novembro de 2020, deixa eu ver se eu puxo o foco, e válido até 30 de novembro de 2023, aqui, peguei, vocês desculpam a qualidade do vídeo, pessoal, mas eu estou fazendo, agarrando o telefone com uma mão, e filmando com a outra, eu não sou youtuber, eu não sou digital influencer, eu não tenho câmeras, eu não tenho iluminação, eu estou sentado, filmando, e o que importa para vocês é a informação, não a produção cinematográfica, tá bom? Até o próximo vídeo, explicando outras ações da New Life Spectrum.